Pelo Vitro E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosflorescente, vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos, pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também Quando se veste, roupa íntima e elegante, o seu jeito provocante, não parece por ninguém Se reprocede, num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor Ela se curva, sob a cama lentamente, e despercebidamente, ela faz cenas de amor No desespero, de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria, em seu quarto de mansão Quando se perde, entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita, no meu quarto de mansão Ela contempla, o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrazador Eu delirando, no vetro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor Discretamente, sai do quarto e fecha a porta, logo depois ela volta, do banho pra se enxugar Ela se esconde, na toalha umedecida, sob uma luz colorida, que está pra se apagar Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando, para o sono começar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste, de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste, de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar